Olá pessoal, estamos iniciando então a nossa sétima aula de matemática do nono ano e nós vamos agora aprofundar sobre o assunto de proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. Nós vamos fazer aí alguns cálculos de regras de três simples para quando for diretamente proporcional e também para quando for inversamente proporcional. E antes de mais nada vocês já sabem. Pronto, vamos começar então. Vou colocar aqui um exemplo, como vocês estão vendo na tela aí. Vou aumentar aqui um pouquinho, mas que não adianta nada. Grandezas proporcionais, aí nós vamos analisar duas delas. Cada uma delas vai ser uma situação. Então aqui, no quadro a seguir relacionamos a medida do lado de um quadrado e o respectível perímetro. Lembrando, o perímetro é a soma de todos os lados da figura. Um quadrado tem quatro lados, então o perímetro do quadrado é a soma de cada lado, sabendo que cada lado do quadrado é igual, não é diferente. Então está falando aqui, se o quadrado tem, deixa eu pegar o lápis aqui, se o quadrado tem aqui um metro de lado, então o perímetro vai ter quatro metros. Se for dois metros, o perímetro vai ter oito, se for três metros, o perímetro vai ter doze e assim por diante. O que que está acontecendo aqui? Daqui para cá, vocês estão vendo que está multiplicando, dobrando, né? Dobrou, de um para dois dobrou. E de quatro para oito também dobrou. De um para três, ó, triplicou. E de quatro para doze, então, também triplicou. Você percebeu que se eu aumento uma coisa, a outra coisa aumenta também? Junto. Não tem como você aumentar o lado do quadrado e diminui o perímetro. Não tem como fazer isso, tá? Por quê? Se o quadrado tem todos os lados iguais, você aumentando um lado para manter todos os lados iguais, todos os lados vão ser aumentados também igualmente esse lado que você aumentou. Então o perímetro vai aumentar igualmente o tanto de vezes que você aumentar o lado, tá? Então nós temos um exemplo aí de razão e proporção direta, né? Aliás, proporção direta, diretamente proporcional. Aumentou um, aumenta o outro. Diminui um, diminui o outro. Vamos fazer o contrário. Então se você ver, ó, se eu diminuir de três para um, dividiu por três, né? Porque três dividido por três dá um. E de doze para quatro, também dividiu por três. Doze dividido por quatro, aliás, doze dividido por três dá quatro. Agora um outro exemplo aqui, que tá meio pra baixo aqui, deixa eu subir ele. Subir aqui. Então veja aqui, ó, que nós temos esse exemplo em que está falando que um automóvel e um ônibus farão uma viagem... Um pouquinho mais aqui. Farão uma viagem de São Paulo e Valparaíso, São Paulo. Distantes, 560 quilômetros. A velocidade média permitida para o automóvel é de 100 quilômetros por hora do carro. Já o ônibus precisa transitar em 80 quilômetros por hora, tá? Você tá falando que o automóvel levou aqui, ó, 5,6 horas. Mas nós já vimos sobre isso, lembra? O vírgula 6 ali não é 60 minutos, tá? Depois eu vou falar como que transforma isso daí. Porque na continha precisa estar em decimal, mas a gente transforma em relógio. Igualzinho calcula a porcentagem. Aí 80 quilômetros por hora aqui, o ônibus leva 7 horas. Olha o que aconteceu aqui, ó. Do 100 para o 80 diminuiu a velocidade, mas do 5,6 para o 7 aumentou o tempo. Diminuiu um, aumentou o outro. Então nós temos aqui uma ideia de inversamente proporcional. Se você aumenta um, diminui o outro. E esse exemplo de tempo e velocidade é intrinsecamente... Ou seja, eles estão ligados. Não tem como você fazer diferente. Se você aumentar a velocidade, o tempo vai diminuir. Sempre considerando manter a mesma distância, tá? Se você aumentar a distância também, daí já aumenta tudo. É nessa situação dessa distância, tá? Aumentou a velocidade, diminui o tempo. Se você diminuir a velocidade, aumenta o tempo e vice-versa, tá? Você tem uma razão aí inversa. Ou seja, uma proporção inversa. Proporção inversamente... Uma razão, aliás, inversamente proporcional. Vamos supor que... Vamos pegar o primeiro exemplo. Aqui, ó. Pegando o primeiro exemplo. Vamos supor que esteja faltando uma das coisas aqui. Tá faltando 12 aqui, ó. Vou apagar o 12. Então tá faltando 12. Aí nós vamos fazer o quê? Chamar esse 12 de X, né? Então você vai montar aí a sua continha. Deixa eu descer aqui. Você vai montar a sua continha. Lá. E você tem... Deixa eu ver de novo que eu já esqueci. Você tem lá, então, ó. 2 metros de lado, você tem 8 de perímetro. Aí 3 metros de lado, você vai ter X de perímetro. Então, 2 metros de lado, você tem 8 de perímetro. Aí se você tiver aí 3 metros de lado, você vai ter X de perímetro. Tá? Então montando... Montando a continha aí, nós chegamos numa regra de 3. Tá? Numa regra de 3 aí, simples. Depois nós vamos ver mais pra frente a regra de 3 composta. Lembra? Nas aulas anteriores, quando a regra... Quando for regra de 3, diretamente proporcional, você pode inverter as duas frações aí pra deixar o X em cima já, né? Então você pode colocar aí, ó. 3 sobre 2 é igual a X sobre 8. Que você não está mudando a proporção. Você está invertendo os dois. Então o que você vai fazer, ó. Você vai passar aqui agora o 8 multiplicando o 3. E depois você divide o resultado por 2. Ou você pode dividir o 3 por 2 e multiplicar por 8. A ordem não importa. O importante é que você tem que saber. Quem está dividindo, passa multiplicando. Tá? Então vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se não está pegando a minha cabeça lá. Então vai ficar assim, ó. 8 vezes 3 dividido por 2, igual a X. Também você pode fazer o que, ó. Aqui nessa continha. Você pode dividir aqui primeiro também, ó. 8 dividido por 2, tá? Que vai dar 4. Pega na minha cabeça. 4, aí você faz vezes o 3. Que nós vamos achar o 12. Né? Então o X aí, ó. Vale 12 como a gente já sabia. Nós estamos fazendo o cálculo por regra de 3. Pra aprender a calcular algebricamente. Vamos pegar agora o outro exemplo. Vamos supor aqui. Vamos supor aqui, ó. Que o... Deixa eu ver aqui. O 80 está escondido. Eu não sei aqui o 80. Ele está perguntando quem é o 80. Você vai colocar aqui, ó. 100 sobre X igual a 5,6 sobre 7. Então vai ficar lá. 100 sobre X igual a 5,6 sobre 7. Agora nós temos uma razão inversa. E na razão inversa você não pode inverter as duas. Você inverte sempre a do X se o X estiver embaixo. Se o X já estiver em cima, você inverte a outra, tá? Na razão inversa tem que fazer isso. Inverter uma das frações pra dar certo a continha. Então aqui, ó. Eu vou inverter a do X. E não vou inverter a outra que está o 5,6 e o 7. Porque aqui eu tenho uma razão inversa. Então a regra é um pouquinho aí diferente da razão direta. Tá? Então vai ficar lá. X sobre 100 igual mesmo a 5,6 sobre 7. Você só inverte uma quando a razão é inversa. Aí o que você vai fazer? Aquele mesmo esquema da multiplicação. Quem está dividindo o X passa multiplicando o outro número em cima. Tá? Então, ó. O 100 vai passar multiplicando aqui o 5,6. E vai ficar lá. 100. Pera aí um pouquinho. Vai ficar lá, então. O X é igual a 100 vezes 5,6 dividido por 7. Agora não é viável você dividir o 100 por 7 primeiro. Por quê? Porque o 100... O 7 não divide o 100 inteiro. Vai dar dízima. Então quando for dar dízima, o que você faz? Não faz essa divisão. Tenta ver se multiplicando ali primeiro o outro número não vai dar dízima. E no caso não vai dar aqui. Que o 5,6 a gente vai ver que é divisível por 7, tá? Então aqui, ó. 100 vezes 5,6. Lembrando, multiplicação por 10, por 100, por 1.000 e assim por diante. O tanto de zero é o tanto de casas que a vírgula anda pra frente na multiplicação. Então se é vezes 100, você vai fazer o quê? Andar, ó. Uma casa, duas casas pra frente. Só que ficou vazio. Então você vai colocar o zero aqui. E essa vírgula aqui não está mais aqui. Ela veio aqui, ó. Pro final. Precisa pôr vírgula zero lá? Não, não precisa. Então vai ficar X igual a 560 sobre 7. Então vamos dividir aí 560 por 7. Eu tenho uma divisão que já dá pra fazer. Agora aqui não tem zero e vírgula, hein? Então, ó. 56 dá pra dividir por 7. Que vai dar aqui o 8, né? 8 vezes 7, 56. Subtrai. Zero. Agora eu estou baixando o zero. Se eu estou baixando o zero, eu não coloco vírgula lá. Eu só coloco vírgula lá na chave. Quando eu não estou baixando o zero, eu estou colocando o zero no resto. Aqui eu estou baixando. Aí você vai perguntar. Zero dividido por 7. Quanto que é? Zero. Então deu 80 esse resultado. Que é o que a gente já sabia, tá? Mas eu estou explicando aí. Sobre como encontrar esse resultado se estiver faltando na tabela. Que é o que vocês vão fazer resolvendo, tá? Então, o que eu achei de resultado aqui? Se a minha pergunta era velocidade, então eu achei velocidade. Quilômetros por hora. E vamos abrir um parênteses aí na questão dos 5,6 horas. Quantas horas e quantos minutos. Você tem que ir aos 5,6 horas. Lembrando que horas, não coloco S. Não é HS nem H maiúsculo. É o H minúsculo, tá? E só o H. Então, 5,6. Vamos pegar o 0,6 aqui. Aqui você já sabe que são 5 horas. Inteiro. E esse 0,6? Quantas horas são, né? E o 0,6? Quantas horas são isso daí? A gente faz aqui igual... Calcula a porcentagem. Você coloca esse 0,6 na fração. Que é 6 sobre 10. E multiplica pelo 60. Por que pelo 60? Porque uma hora tem 60 minutos. Esse 0,6 aqui é 60% da hora. Você tem 5 horas mais 60% da hora. Esses 5,6 horas. Então, você pode já também simplificar direto aqui. O 60 e o 10. Lembra? Quando está multiplicando em cima, você pode simplificar embaixo. 60 por 10 dá 6. Então, vai dar 6 vezes 6 aqui agora. Esse 6 aqui eu não mexi, tá? Estou mexendo com esse aqui. 60. 60 por 10. Então, fica 6 ainda lá. Vezo 6 para a cabeça simplificar aqui agora. 60 por 10. Vai dar o quê? 36. Mas o que eu achei aqui? 36 minutos. Então, eu tenho 5 horas. Agora sim, ó. E 36 minutos. Então, eu coloco... Então, eu vou colocar agora na tela um exercício, tá? Para você resolver encontrar o valor ali que está faltando. Então, agora, pause o vídeo. Resolva o exercício. E daí, a gente volta para eu corrigir. Tá? Ele quer saber aí, então. Ele já montou a tabela para você. Só resolver conforme eu acabei de resolver anteriormente. Primeiro, identifique se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, você tem... 15.000 Sobre 32.000 Igual a 30 Sobre x. Como é diretamente proporcional, você pode inverter aí a do x. Isso já simplifica. Já simplifica os zeros aqui, ó. Dividido por 10 Dividido por 100 Dividido por 1.000 Lembra que esse cortar zeros está dividindo Por 10, por 100, por 1.000 Assim por diante. Aí, você vai ficar aqui, ó. Com 15 sobre 32 Igual a x sobre 30 Aliás, deixa eu inverter já tudo Né? Ó, já vou simplificar e já inverter, tá? Então, já vai ficar lá 32 sobre 15 Igual a x sobre 30 Ó, o 32 sobre 15 Dá para simplificar Não, não dá O 32 não está tabulado do 15 Não dá Nem por 3 aqui Nem por 5, nada Nem por 2 Tá? Então, você vai passar o 30 Multiplicando lá o 32 Dividido por 15 Aí sim vai dar para simplificar O 30 com 15 Na hora que ele passar multiplicando Espero que vocês tenham lembrado disso Então, ó 30 Vezes 32 Colocando vezes x Mais o x é o outro lá Tá? A letra Isso aqui é só o símbolo da multiplicação Então, você pode fazer aí, ó A simplificação Do 30 e o 15 Tá? Você pode simplificar os dois por 15 Porque o 30 é Tá na tabulada do 15, né? Então, você pode simplificar aí os dois por 15 Aí vai ficar, então, 30 por 15 dá 2 2 vezes 32, né? 32 eu não mexi 15 por 15 dá 1 Sobre 1, lembrando que É o mesmo número Então, 2 vezes 32 dá 64 Então, nós achamos aí Que vão ser necessários 64 kg de fertilizante Para fertilizar aí A maior área Agora, pause o vídeo novamente E resolva esse outro exercício Identifique aí se Ele é diretamente ou inversamente proporcional E resolva E depois volte o vídeo Que nós vamos Corrigi-lo Então, como você Pausou o vídeo Para resolver Agora vamos Fazer a correção O tempo de cozimento De um frango Depende de sua massa Em quilogramas Sabe-se que um frango De 2,5 kg Leve 1 hora e 15 minutos Ó, aquilo lá Que a gente acabou de fazer No exemplo passado Como está em relógio E como que vai para a hora Aqui no caso Está em relógio E vamos para a decimal Maria tem 60 minutos Para assar um frango Qual a massa Máxima de frango Que ela poderá comprar? Então aqui Você passa tudo isso Para minuto Ou você passa Isso aqui para a hora Tá? Aí vai ter que passar Aqui também para a decimal Então é melhor Você pegar 1 hora e 15 E passar tudo para minuto Para utilizar isso daqui Tá? Então vamos montar aí Ó É 2,5 Corresponde 1 hora e 60 minutos Mais que 75 minutos Né? Então vamos fazer 2,5 75 minutos Aí O X da questão Está aqui no quilograma E ele quer saber Aqui 60 minutos Então eu vou colocar aqui Ó Quilograma Em minutos Você tem a tabelinha montada Aí Tá? Nós temos aí É Uma proporção direta Como já está vendo Você está diminuindo Né? O tempo Então vai ter que diminuir A massa também Porque quanto mais massa Mais tempo leva para cozinhar Quanto menos massa Menos tempo leva para cozinhar Não é o contrário Então é de novo Uma ração Diretamente proporcional Tá? Aí vamos lá Pode inverter os dois Para o X ficar em cima Então vai ficar X sobre 2,5 Igual a 60 Sobre 75 Essa fração aqui Dá para você simplificar O 60 Sobre 75 Dá para você simplificar Aí por 15 Então vamos simplificar Por 15 Em cima e embaixo Então por 15 Por 15 Se você não consegue Enxergar já o número Direto que dá para simplificar Você pode simplificando Por 2 Por 3 Por 5 Qual que dá certo Termina por 0 E por 5 Então dá por 5 Então escreve de novo aqui O que você não está mexendo Aí a fração simplificada 60 por 15 É 4 Tá? Que daí vai dar 30, 60 Né? E 75 por 15 É 5 Porque 5 vezes 15 Dá 75 Não dá para simplificar mais Aí esse 2,5 aqui Vai passar multiplicando O 4 ali E depois você vai Dividir por 5 Então vai ficar lá Tem que mudar de página aqui Então vai ficar É x igual 2,5 vezes 4 Dividido por 5 Se você quiser Dividir também 2,5 por 5 Dá para dividir Tá? Mas como é com vírgula Então multiplica primeiro ali Vez 4 Depois dividir por 5 Que vai ficar 10 em cima Dividido por 5 Que vai dar 2 Então ou seja Você vai ter aí Que diminuir o frango Para 2 kg Então Com 2 kg de frango Daí você consegue Cozinhar ele Em 60 minutos Então pessoal Até a próxima aula Não esqueça De responder Os questionários Lá no Google Class Que eu vou estar avisando Quando eu colocá-los Disponíveis Então até a próxima